There's not a single day that passes without you on my mind Not even one minute can end up before you come around I yearn for the days when I see your face here before me Let's go 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 Encontrar target em Lutabra já não era uma missão tão fácil quanto costumava ser antes dessa guerra. Antes todos os lugares estavam ocupados, a cidade era lotada, tinha um monte de gente pra lá, pra cá, às vezes até abrindo scoop, e agora estava cada vez mais difícil encontrar a gente caçando. Ambos os times estavam sempre preparados pra alguma coisa acontecer, e toda aquela ladainha que uma guerra traz. Mas pra nossa sorte, quando nós encontramos um target que aparentemente estava saindo ou indo pra algum boss lá em Firemine, ele ainda por cima era Red Skull. Só ataque o magical aquele toma trepa, só ataque o magical. Nossa, meu boneco tá saindo, viu, que bugado, velho. Valeu a cara, valeu a cara, valeu a outra. Valeu mais uma. Paralisa, paralisa, paralisa. Paralisa, 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 vem, 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 vem. Tá indo pro, caralho, o mundo tá perdidaço, não consegue ficar aquela do cara. Tá indo pro Rurupe, tá indo pro Rurupe. Olha isso, ele bug speed, não consegue ficar aquela do cara. Rurupe, Rurupe, Rurupe. Tava cheio de mata ali, cara. Ah, só me louco, só me louco, só me louco, só me louco. Olha isso, olha isso. Paralisa de novo, paralisa de novo, diagonal. Que seu lixo. Porra, gastei 20 paralisa já nessa porra. Bula, bula, bula. Sai, sai, sai. Não, não, só continuar. Vendo, anda sua direita, tá, neném? Anda sua direita, Vendo, anda sua direita. Tá, tá, tá. Miloado vai todo mundo, cara. Tá, tá, só vem, cara, só vem. Não precisa ficar mais no Rurupe, não. Vem todo mundo pra direita, só vem. Pode ir, pode ir. Só vem. Quem não tem missão, fala raiva. Ganha, neném, ganha sua direita, neném. Ganha sua direita, neném. É aonde, é aonde? Para o Armando, para o Armando, para o Armando. Para o Armando, para o Armando. Ele vai jogar os indireneis e para o Ponte, vai. Tá, tá, tá. Tá, vem logo. Não, só segura ST nele, vai. Um, dois, três. Segura ST, segura ST nele. Segura ST nele. Segura ST nele. Só segura ST, só segura ST. J, J, vai votar a Norte queira, tá, J. Segura ST nele, tá. Não, não, ele vai pegar o pote. É mais fácil pra todos os votos, Romão. Não vai, não vai pegar o pote de ninguém, não, J. Vai. Vai tomar, vai tomar, vai tomar. O meu nome é Douglas Dias e ter matado esse Red começou um peleguinho no estilo que eu particularmente curto bastante, que é aquele pelego sem grandes proporções, onde ambos os times não estão gigantes e maslogando milhões e milhões de personagens e isso provavelmente se deve ao fato desse ataque ter acontecido de manhã. Eu, particularmente, odeio qualquer jogo que tenha Zergs, ou seja, aqueles times muito grandes, tão grandes que geralmente a estratégia ou a habilidade nem importa, só a quantidade. Lembrando é claro que esse vídeo é um oferecimento de todos os nossos parceiros e tanto os links quanto os seus cupons estão aí na descrição do vídeo. Eu tô trapando, vem, 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 430 aqui, mano, 430 é dele. Só segura, só segura, só segura ele, só segura ele, só segura ele. Escola sul, viado. estamos chegando agora. Escola sul, sim, escola sul. Estão no primeiro grupo, estamos no primeiro grupo, estamos no primeiro grupo. Escola sul. administrative. 这么velmente só vem, galera, só vem logo, só vem logo, só vinho logo 11. Desce pelo norte, desce pelo norte. Desce pelo norte. pese pelo norte da gente whiter, pega, pega dofife. Adéi o dofife, dofife, dofife,μαι dofife, 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 já abro nele, já abro nele, já abro nele, já abro nele, não espero muito. 새 aqui teve umaerinada, puxa oulho dele, sai notipe direita, sai notipe direita dele hein. Sai hein, sai óbão. sai óbão. Sai sua direita dele, ta? Sai sua direita dele, 1, 2, 3 Tá, 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 só segura, segura nele logo, mata logo ele Já puxa a bola de mais uma, já puxa na red, ô neném Mata logo ele, mata logo ele, mata logo ele, mata logo ele quem tem just Vem mais time cara, vem mais time cara Vem o Jax, desce Jax Doet, pega a MW A T tenta pegar velho Bota, 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 bota Bota, bota, bota Nada, pegou o time dele, chegou o time dele Segura mais coisa de cima, segura mais coisa de cima, segura mais coisa de cima Estou na direita aqui, estou tirando o cara, estou tirando o cara aqui na direita Nele no 3, nele no 3, para de bater nele no 3, vai. 1, 2, 3, segura. Paralisa sua esquerda, sua esquerda. Vai, paralisa aí. Paralisa, paralisa. Deu não. Tomei que não. Vai, mata logo essa porra, mata logo, cara. Vem logo, preenche tudo, pega a Mascual, pega a porra da Mascual, pega a porra da Mascual. Pega tudo, pega tudo, pega tudo. Mas volta, Blacklight, volta, Blacklight, eu vou ficar jogando ele em cima da região. Pega tudo, preenche pro sul aqui, preenche pro sul, vocês tudo, pra me contar o combo logo. Eu sou eu, eu sou eu. Preenche pro sul, nele no 3, nele no 3, vai. Vai, um, dois, vem logo de mexer, cara. Fica em cima, esqueletinho, fica em cima, esqueletinho. Protege em cima. Agora pegando o PKA, não? Eu sou eu sou eu. Bate, abre, Razeque, abre, Razeque. Mata logo, mata logo, eu tô com a sensação ruim, mano. Mata logo, eu acho que eu vou abrir nele, viu? Nesse bomba aqui. Abra, tem forma aí, tem forma aí. Trapa aí em cima, tá, Macau, trapa aí em cima, tá? Presta atenção, presta atenção, que informei que nós vamos pegar lá na direita, pra eles matar vocês. Razeque, abre, Razeque. Já chegaram tudo, velho, aqui, ó. Mata logo essa porra aí. Aonde, cara? Aqui, aonde, cara? Que é a esquerda da escada, velho, esquerda da escada aqui. Porra, tá doido, cara. Mano, pelo amor de Deus, mano. Sobe aí, Mic, sobe aí, Mic, pra falar em cima, Mic. Ele no 3, para de bater nele, ele no 3, para de bater, vai. Um, dois, três. Mata ele, mata ele, mata ele. Cadê o time, velho? Não tem time, velho, dessa merda, velho. Tem como nós. Quer puxar no mim? Tem, mano, tem, mano. Só tem um pote, cara, só segura que ele morre. Ah, tá, tá, não loga. Enquanto a gente se esforçava para matar um ED 430, o time da Oz começava a se organizar e também a chegar. E a gente percebeu então que era melhor sair dali de onde estava. Puxa esse cara do teu nótio, pra gente ir, nótio. Puxa esse cara do teu nótio, puxa esse cara do teu nótio. Nada aqui, vamos sair, vamos sair, vai ter que sair, velho. Puxa o cara do teu nótio, puxa o cara do teu nótio. Puxa os cara, puxa os cara, puxa o ataque, puxa o ataque. Sai daqui, sai, sai, vai saindo, vai saindo, vai saindo, vai saindo, vai saindo, abre. Razek, sobe aí, Razek, sobe a escada aí, Razek. Sobe a escada aí, Razek. A escada, Razek, vai esquerda. Vai, Verão. Vai, Verão. Protagem em cima, Vanelli. Protagem em cima, protagem em cima. Tem flow, tem flow. Tira flow, tira flow daqui. Razek, vem a norte direita, Razek. Vem a norte direita, Razek. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Taca mais com a costa dele, pronto. Só vai pegar o pé. Dá, 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 dá. Saiu, saiu, Jota? Não, tô aqui ainda. Sai, vai sair. Sobe, 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 neném. Boa, neném. Vai, Jota, vai pros... O Jari tá me segurando. Sai, Norte direita do maker. Sai, Gol. Sai, André, Norte direita, Jota. O Norte direita, Jota. Sai daí o Razek, vai saindo, vai saindo, vai saindo, vai saindo, vai saindo. Puxa o Razek, puxa o Razek, puxa o Razek. Mano, na moral, na moral, véi. Por que que vocês vêm e não abrem o PK, véi? Estou no Norte 3. Olha a minha... Eu escuto, Hewitt, Hewitt, Hewitt. Sai, sai, sai. Tem juízo, Jota. No 3, 1, 2, 3. Um monte de jeito tem juízo. Vem, 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 vem. Sobe, 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 sobe. Espera que eu vou subir também. Sobe, keep, keep. Vai subindo, vai subindo. Vai subindo, vai subindo. Vai, sobe, 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 vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vamos lá pra Guido Rose, vamos lá pra Guido Rose, vamos lá pra Guido Rose, se ele entrar, vai que a gente vai passar ele fazendo. A gente corre pra uma espécie de defesa que existe em Firemine, só que só 3 do nosso time tinham conseguido entrar. Ou seja, a defesa não tava montada e o nosso time tava praticamente tudo pra fora. Logo em seguida, um Kina 450 e um Paladino 565 do time inimigo também tinham conseguido pegar a frente dessa def. A ideia deles, claramente, era segurar a maioria do nosso time pro lado de fora, pra pouco a pouco acabar matando todo mundo lá. E como ia sobrar só 3 pro lado de dentro, acabar matando todo mundo pro lado de dentro também. Só que o que aconteceu na prática foi um pouquinho diferente. Acho que o cara... Andanote, andanote direito aí, sobe, e abre, andanote direito aí. Chegou um King Peep, chegou um 9450. Não sei. Chegou o Ra's também, chegou dois deles, chegou dois deles. Tá, tá, vou botar pra dentro, vou botar pra dentro, vou botar pra dentro. Só vem, só vem, só vem, só vem, vem logo, vem logo. Tá, só vem logo quando não só ganha o dash, vou ter que ganhar o dash, vai. Ganha, Venuzão, ganha, Venuzão, ganha, Venuzão, filho da puta. Ven logo pra Guido Rose, vem logo. Eu não vou ganhar esse dash nunca, velho. Vai ganhar sim, que só fica. Vai pra esquerda, vai pra esquerda, vai, vai, vai. Vou puxar, vou puxar, vai. Tira, sai, sai. Vou puxar no Keppa. Puxa no Keppa, vai. Keppa, onde? Tira, 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 desintegra. Vai, cara. O cara não tá tentando não, aí. Ele tá hesitado, eu acho, tá? Tem, 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 tem. Aqui tá, não, sai, não, sai, não. Ele pegou, 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 ele pegou em mim, ele pegou em mim. Onde, 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 onde? Deixe-se tempo eu tô pegando, cara. Ai, 1, 2, 3. Ugo Shape, sobe, Ugo Shape. No fim, a gente conseguiu colocar tanto esse paladino quanto o Knyte para o lado de dentro da Def e ainda fechar a Def. . . Putschneit lá pra direita ou não logo Pute a foto É melhor você sentar um quad para dentro Farming? É, gunhard Vai, vai, vai Depende, dalla, dai, ta... O moleque norte esquerda não te rela, tá? Olha aí, gente Rapaz, eu acho que não Eu vou tirar e vou subir rope, já é 1, 2, 3, vai. Pode ir lá, Kepa. Anda, anda, anda. Boa, boa, boa. Puxa de novo, puxa de novo. É outro, é outro. Deixa eu puxar pra sua esquerda aqui de novo, pera aí. Como eu tive que ficar segurando o Kinect, eu não conseguia, claro, filmar, mas o Paladino morreu full trapado e de uma maneira bem feia. E eu tô dizendo isso porque eu tava assistindo a morte dele na live enquanto eu trapava o Kinect. E depois, é claro, a gente terminou de limpar a death e matou também o Kinect. Ganhe esquerda, ganhe esquerda. O resto vem comigo manter o final. Ganha minha escola, ganha minha escola. Deixe aí, deixe aí. O Raulzinho, Raulzinho, Raulzinho. Ah, eu não ganho no 10, né? Onde, cara? Os caras, eles estão no direção e não ganham os caras para chegaru. Estaca, só entra, estaca, só põe, entra, estaca, de boa. Só estaca, só estaca vocês, cara. Vou puxar ele pra lá. Você vai tirar a 뒤, vai tirar a chuva. 5 meninas, 3 meninas, 3 meninas, 3 meninas, 3 meninas. 5 meninas, 3 meninas, 3 meninas, 3 meninas, 3 meninas. E no fim, nós nem acabamos usando essa defesa. Ao invés de ficar nela e perder o PK, nós decidimos ruxar no sentido do tapete pra bater em mais alguém deles que estivesse por lá. E no fim, nós decidimos ruxar no tempo. E no fim, nós decidimos ruxar no tempo. Estaca na esquerda aqui. Estaca na esquerda aqui. Ai, desculpa. Aqui embaixo, aqui embaixo, embaixo, embaixo. Eles podem me encharar as postas já. É, velho, podem me encharar as postas. As cara vai apurrir. Já puxei ele, já puxei ele. já puxei ele, já sai outro só a gente vai lá só a gente vai lá só a gente vai lá já puxei outro que isso moleque vai nadando já volta a mão já volta a mão para ai ta sem pau eu peguei o frag vai pro cipó ali todo mundo vai pra guild house vai pra guild house e agora sim com o pelego entre aspas finalizado a gente achou melhor fechar essa def e perder a school e o time inimigo inclusive nem tentou abrir a def até porque essa é uma def bem complicada realmente de abrir eu espero que você tenha gostado desse episódio se sim, não esquece de deixar o seu like e comentar ai o que você ta achando se você ta curtindo a série ou também os outros conteúdos aqui do canal sinta-se a vontade pra se inscrever e clicar no sininho pro youtube te notificar dos próximos vídeos até lá e valeu tchau 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 tchau